A gente tem o Fujitsu Corel i3, quarta geração, completo, eu vou mostrar a configuração para vocês. Primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte aqui e testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez que o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então dê uma olhadinha no vídeo, vamos lá? Aqui a gente tem o Windows 10 Home, o processador é o Intel Corel i3-4010U, integrado na placa-mãe, quarta geração, 1.7, 8 GB de memória DDR3, sistema 64 bits. O HD é de 750 com gravador de Blu-ray. Estão instalados. O gerenciador tudo funcionando normal. Além de idioma português, tem mais três idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. A máquina, sistema operacional, memória, está tudo aqui, um resumo da configuração da máquina. Ele tem câmera embutida, funcionando normal, ali a luz acesa. Vamos dar uma olhada na bateria dele. Está aqui a bateria. Está a internet. Deixa eu regular o foco. a LED com a renderinha do outro. ENTMA que mistério 1,144-2,255-417, E aí Agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês, o aparelho está bem conservado, não tem nenhum detalhe para mim estar mostrando, vou até aumentar o brilho aqui, não tem kizu, não tem nada, está bem conservada a parte interna. A parte externa também, mesmo com o brilho, não dá para ver nenhum kizu, nenhuma marca. E agora vamos ver o que ele tem aqui, vamos tirar o foco, e aqui a gente tem USB 2.0, gravador de DVD e Blu-ray, entrada da fonte, fone de ouvido, leitor de cartão de memória, USB 3.0, saída HDMI, ele já não tem mais saída VGA, entrada de cabo de rede, olha a finura do aparelho, está aqui, aqui está a descrição e o modelo dele, eu vou deixar na descrição abaixo do vídeo, está aqui o ano do aparelho, a descrição, se você gostou do aparelho, eu entre em contato, se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha no meu canal e aproveita, se inscreve aí no canal, assim que eu publicar vídeos novos, você será avisado. Obrigado por enquanto e até a próxima.